Nossa, o Sabeu, amanhã vai vir o Sotili, quarta-feira agora o Sotili vai vir, tá convidado, do Toninho Beto. É isso. Não, mas é vocês que mandam. Não, mas aí a gente pediu mesmo. Pode ser pra próxima semana. Pode, não é pra... É um quarta-feira agora, outro... É porque essa não tá tempo mais. Pode ser pra quarta que vem. Direitos humanos. É que aí a gente já veio agora. Não, era pra ter os dois juntos, mas aí ele achou melhor, tem um agora e outro depois. É, porque se não, se a gente colocasse aquela pauta específica sobre violência, aí assim, aí o secretário só ia discutir isso. Estão fazendo campanha antecipada na internet. Então, se tiver de adiantar pra ele a discussão, vou dizer assim, que a Secretaria dos Direitos Humanos é que tem algum, alguma, algum planejamento, junto com a Secretaria de Educação, quanto a questão de algum trabalho, alguma politicação que é desenvolvida pra ter algum violência. que vai ter de um projeto. Ah, tá. Tá. Vai ser uma hora... Vinte e seis, vinte e sete? Vai ser a última... Vinte e cinco. Vinte e cinco. Do Reis Sérgio. É uma hora ou duas? Quatorze horas. Quatorze horas. Tem muitos projetos para essa corte agora? 11. Está capim com os vereadores, não estão produzindo muito, né? Tem quantos PLs nessa corte? 11? Pouco. Pouco, 11, já tivemos 20, 30. Nossa. Oi. Você entra pela porta lateral, tem uma manifestação. Ele mostrou a foto, não é para mim, para os outros vereadores, não é uma coisa... Ele era muito gordo, ele tem tensão de estômago. Por moradia popular. Mas assim, é que você não viu a foto. É bom o livro. Beleza. É? Então, mas ele ficou aqui uma pelanca, porque ele mostrou a foto. Quem? Hoje, ele mostrou a foto para a gente, para vários vereadores. Quando ele fez a cirurgia? Ele fez a cirurgia de estômago. Ele era muito gordo, ele emagreceu muito, só que a pele não reduziu. Ele cortou. Então, agora ele vai cortar, vai precisar da cirurgia. É. Mas assim, ali vai... Ali vai... Ali vai sair uns 3 quilos. Estou querendo fazer uma... Estou querendo fazer uma... Estou querendo fazer uma lipo. Hã? Uma lipo, espera. Estou querendo. Eu, você... Eu tenho que fazer aqui. Ele fez a cirurgia? Ele foi estômago. Eu fiz também. Você também fez? É. É mesmo? Eu não percebi isso. Mas você era muito gordo ou não? Sim. Eu penso. Nossa, parece assim que a sua fisionomia sempre é. Ninguém olha para você. Está a impressão. E aí, o que eles fizeram? Costurado? Cortado? Hum. Hum. E o anel, está tudo ele ali, só tem um anel que aquela parte você não vai eliminar. Aí o que acontece? Tem uma tesoura minha que fez também, mas eu achei que eu estava engordendo. Tem uma tesoura minha que fez também, mas eu achei que eu estava engordendo. Tem uma tesoura minha que fez também, mas eu achei que eu estava engordendo. Tem uma tesoura minha que fez também, mas eu achei que eu estava engordendo. Tem uma tesoura minha que fez também, mas eu achei que eu estava engordendo. E fala assim para ele se ele cobrou. Fala para ele se ele cobrou. E aí nós vamos colocar o lançamento no plano, não é? É, vamos colocar o lançamento depois do ex-administro. É, vamos poder resolver o tom um pouco aqui. O lançamento só tem lei de ação aprovada, não tem? Então, mas agora o governo federal que vai colocar 10% do PIB de educação... Sim, mas não é só o governo federal. 10% do PIB... Então, mas a meta é essa. Não é uma coisa que você contabiliza, numericamente falando. Não, mas a meta é essa, mas acho que vai caber ao treino de ter esse federativo muito forte. Vai explicar que o governo federal... Vai ter que complementar aonde não tiver, num prazo de tantos anos que eles estabeleceram. Então, não é uma coisa que você tem como quantificar no plano de municipal. Se botar o valor. Não, está faltando, está chegando... Já tem quatro horas. Não, é uma coisa que você tem como quantificar no aumento e no aumento. Eu sei que você tem como quantificar no período... Não, é outra coisa que você tenha, mas mudificar no aumento escolير. É pouco químico. Não temわرض isso aqui. Eu posso colocar na Charlie Brown café. Não, não tem você... Vamos ver. Vamos ver. Obrigado. 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 Facilitadores, a professora Silvana Canônico e o professor Nilson e o professor Eduardo, são os nossos facilitadores. Então, eles trouxeram algumas pessoas para falar aqui de financiamento, é isso? Nós vamos ouvi-las e depois cada um poderá se inscrever para fazer as suas intervenções. Passo a palavra para o relator, vereador Toninho Véspera. Então, boa noite a todos e a todas. Bom, é de conhecimento de todos que no projeto que tramita aqui na casa nós não temos nada de financiamento. Existe alguma questão que fala sobre a questão da infraestrutura, mas não assim pontualmente? Nós, recentemente, estamos esperando a sessão da presidente Dilma sobre a questão do Plano Nacional de Educação, que coloca 10% do dinheiro do PIB para a educação. E eu acho que isso não cabe só ao governo federal, vai ser um esforço dos entes federativos num todo. Então, eu acho que aqui o debate vai ser muito importante. Como eu acho que é uma questão, eu acho que dessa casa aqui, a questão da democracia, a gente também, eu acho que talvez pensar também aqui na questão do controle social. Porque também a gente tem que ter esse recurso, mas qual que é o controle social desses recursos? Eu acho que é algo também que tem que estar no debate aqui, aflorando aqui nesse momento. Então, aqui, como sempre, a relatoria está aqui para escutar e está aqui anotando as ponderações aqui para nos ajudar a construir o projeto substitutivo. A relação de inscrições tem? Já existe? Cheio lá. Instituto Paulo Freire. Não? Tem o tema e as pessoas vão falando a respeito dele. Porque mudaram a lógica das coisas, não tem mais palestrante. Aí as pessoas vão falando e aí vão achando o que elas acham. E aí qualquer coisa tem uns facilitadores aqui. Tá bom? Bom, boa noite a todos e a todas. Como eu tenho feito das outras vezes, eu fui buscar dentro das contribuições da CONAI 2010, que poderia trazer de destaque para a inclusão no atual UPL. Vou priorizar aqui três ou quatro itens, pensando já que tem alguns que algumas colegas aqui eu já sei que vão falar. Então, por exemplo, dentro da proposta de 2010, havia a sugestão, dentro de objetivos e metas, da obrigatoriedade de gasto anual de, no mínimo, 30% das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento de ensino. Existe uma... Na Constituição brasileira, consta que seria de 25% no mínimo aplicado na educação. da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência. Não sei exatamente o que isso significa, mas enfim. A proposta é que 30% das receitas de impostos sejam aplicadas na manutenção do desenvolvimento de ensino. Então, é uma coisa bastante concreta que pode ser incluída aí. Aí, dentro do que foi colocado, o destaco também, a garantia da autonomia e desburocratização na gestão de recursos pelas unidades escolares, de acordo com as suas necessidades. Porque a gente percebe que, ainda que vá o recurso para a escola, a burocratização acaba impossibilitando, comprometendo, tanto a manutenção como os processos pedagógicos. E constava ainda, no documento de 2010, a criação de mecanismos que propiciem a participação popular na gestão de recursos financeiros com o objetivo de monitorar a distribuição e aplicação desses recursos de maneira satisfatória. Então, uma coisa vem muito colada na outra. A autonomia para fazer a gestão de recursos e o acompanhamento dessa destinação por parte da comunidade escolar. Então, acho que são duas coisas bastante importantes. Uma outra questão que eu gostaria de destacar, diz respeito, mais uma vez, que eu já falei isso da outra vez, já dei destaque para a questão da alimentação escolar. E aí consta, no documento de 2010, o seguinte. Garantir melhorias na qualidade e diminuição de custos com a merenda escolar, utilizando alimento in natura, integração com políticas de agricultura familiar e de economia solidária. E aí, no que se refere à integração com... Bom, a questão da qualidade da merenda escolar com produto in natura está absolutamente afinada com toda a proposta de educação ambiental que se possa desenvolver em uma escola. A alimentação, a cozinha, o preparo do alimento, conhecer de onde veio esse alimento é uma preciosidade no currículo. É uma coisa bastante importante. E aí, quando aqui é citada a questão da integração com políticas de agricultura familiar, eu trouxe aqui a lei da merenda escolar de 2009, que é uma lei federal que estabelece que, no mínimo, 30% dos recursos que chegam ao município pelo FNDE... O artigo 14. Bom, primeiro a lei começa já falando da inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e... O número da lei? O número da lei. 11.947, de junho de 2009. A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem que perpasse pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Então, a questão da educação ambiental e o currículo. E aí, no artigo 14, consta o seguinte. Da lei federal, quer dizer, uma lei que já deve ser cumprida, né? Está escrito assim. Do total de recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo, 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. Então, se o município de São Paulo passar efetivamente a priorizar a compra dessas populações, e aí esse aqui é um adendo à lei, porque aqui consta que o que foi colocado antes não deve estar, também vale. Enfim, na primeira lei, no primeiro texto, dizia que deveria ser priorizada a compra, tendo agricultores familiares para entregarem o produto, deveria ser priorizada a agricultura orgânica. Então, se o município de São Paulo passar efetivamente a priorizar a compra de comunidades, de assentamentos, de agricultura familiar e de orgânicos, é possível que a gente, enquanto município, provoque uma organização dessas comunidades e um menor impacto ao ambiente, a poluição de solo, recursos hídricos, enfim. Então, tem todo um desdobramento, além da saúde das crianças e além da questão social, tem também a questão ambiental bastante forte. Então, eu entendo que lei é uma coisa que não se discute, se cumpre, e que é fundamental, que dentro do PL exista um reconhecimento e um fortalecimento dessa proposta, dessa lei que foi aprovada em 2009. A próxima escrita é a senhora BN Sinesp. Nós vamos manter quatro minutos e na reinscrição, três, tá? Porque três minutos para falar também é muito pouco, né? Quatro minutos. Boa noite a todos. Primeiro, acho que sim, tem que se fazer uma ressalva, porque é um plano que veio para a Câmara Municipal, sem a meta do financiamento. Isso foi considerado um absurdo por todos nós, que estávamos envolvidos no processo. Nós tivemos uma reunião com o secretário de Educação, logo no início do governo, no ano passado. levantamos essa questão, considerando todo o passado dele nesta matéria, que ele é um estudioso de financiamento. No entanto, nada foi feito em relação a esse projeto que está aí agora. Mas, de qualquer forma, está tendo essa discussão, eu acho muito importante. Nós tivemos, no começo do ano, uma lei, é a 15.963, ela inclui na educação algumas despesas, que eu penso que nós devemos nos deter e analisar com muito cuidado os termos que estão aqui antes que haja a inclusão dessas despesas no plano municipal de educação. Até porque elas estão redigidas de uma forma muito vaga e, por ser vaga, ela pode se tornar muito ampla. Tem, por exemplo, aqui, despesa com proteção escolar. Aí você pode pôr infinito. Então, se essas despesas que estão contidas aqui na lei forem fazer parte do plano, eu penso que nós deveremos ter um momento para debater com muita profundidade isso que está aqui. Aqui tem biblioteca, tem clube escola, telecentros. Então, são muitas instituições a consumir o dinheiro da educação. Então, nós temos que ter muito critério nisso daqui. É a 15.963. É a que cuidou, é a que fez as duas referências. E ela incluiu, traz embutido, essas questões de financiamento. Da mesma forma que trouxe a exclusão dos aposentados, dos proventos da educação. Uma outra coisa que também eu acho interessantíssima que conste no nosso plano são as verbas do PTRF. Nós temos uma disparidade muito grande na distribuição das verbas. Os seis, por exemplo, cuidam das crianças pequenas, é o que recebe menos recursos. Então, a gente propõe que haja uma equidade nesses gastos aqui. Porque, quanto menor a criança, eu acredito que mais despesa ela terá. É necessário muito mais recurso. Então, isso aí é um tema que eu penso que nós deveríamos também ver com muito cuidado para estar incluído tudo isso. Na questão do controle social, hoje nós temos um conselho, mas ele também requer formação, condições para funcionamento, teria que ter facilitação para os pais, formação, até porque é um tema muito árido o controle de financiamento. É um tema que as pessoas não têm. Não tendo formação, você fica só marcando o passo. É uma figura que você faz um número lá, mas, a bem da verdade, se não tem uma formação, você não tem condição de analisar gastos. Então, é necessário uma formação para esse conselho, o conselho do Fundeb, que cuida das verbas da educação. Não só para esse pessoal, eu acho que está eleito justamente para isso. Quatro minutos. Mas é importante, então, que haja uma formação para que realmente se concretize uma fiscalização adequada. Obrigado. O próximo, o senhor Arnaldo, do Aprofen. Obrigado. Bom, boa noite a todos. O que eu vou falar já foi antecipado por algumas colegas aqui. O primeiro deles se refere à autonomia das escolas na utilização dos recursos. Já tive condições, como representante de entidade em governos anteriores, de mostrar a situação que às vezes ficam os diretores, quando recebem uma verba, aquela verba não é suficiente para executar as próprias despesas e, em tese, o serviço deveria ter continuidade até o envio da próxima verba. E, na realidade, fica difícil proceder dessa maneira. Então, o que eu estou colocando aqui já é mais administrativo do que esse caráter geral que o plano exige, mas que, no fim, o plano acaba se deparando com questões pequenas, mas importantes, na unidade. O controle só pelo Fundeb também parece ser insuficiente. Eu participei do Fundeb por dois anos e, na época, não sei se hoje ainda é da mesma forma, as coisas acontecem da mesma forma, mas os conselheiros recebiam relatórios, aprovavam o que estava ali apresentado, mas até sem ver a obra, ou algo que foi feito pela escola com a verba que foi dada. É lógico que é um escalonamento, as pessoas que apoiam o visto em obras executadas, a todo um procedimento, mas o conselheiro, quem participa de órgãos de controle, tem que ter um acesso mais próximo com relação ao uso da verba. E, isso que foi colocado aqui já, as pessoas terem uma formação, mais informação com relação ao controle social, seria bem-vindo também. A verba tem que vir e ser bem gasta. Nós temos aí um pano de fundo também, escola de tempo integral. Certamente, uma escola, se for bem feito o trabalho, vai precisar de mais recursos e que esses recursos sejam bem acompanhados, a aplicação desses recursos sejam bem acompanhados. Então, já por esse fato de haver escola em tempo integral, certamente vai exigir uma aplicação maior, aliás, uma destinação de recursos, alocação de recursos maiores às escolas, às unidades que tiverem essa caracterização. Em suma, do jeito que está hoje a aplicação de recursos, ela acaba até tolhendo a liberdade do administrador em aplicar com segurança. Eu já falo, porque eu já fui diretor de escola, às vezes é uma verba para você e você não precisa daquele material, e é obrigado a gastar naquele material ou devolver o dinheiro. Então, isso também na mentalidade pública, eu não sei, eu entendo que deva ser repensado isso de ter que gastar naquilo. Então, ter mais autonomia para isso também. Terminou? Muito obrigado. A Denise e a senhora Denise da Ação Educativa. Boa noite a todas e todos. Além de trabalhar na Ação Educativa, eu gostaria de dizer também que eu fui coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação por cinco anos, e junto com o professor Marcelino, fui responsável pela coordenação do estudo custo-aluno-qualidade no Brasil. E eu compartilho isso para reforçar uma agenda desse grupo, que foi aprovada na Conferência de Educação da Cidade de São Paulo, que é a importância que se estabeleça uma meta referente à construção do custo-aluno-qualidade da cidade de São Paulo. Foi aprovado na conferência. Na primeira versão do texto que foi elaborado por SME, que seria enviada à Câmara, constava essa meta de construção do custo-aluno-qualidade, e na versão final que foi enviada aqui para a Câmara, essa meta, como toda a parte de financiamento, foi suprimida. Então, nós aqui estamos colocando a importância de que seja restabelecida essa meta de construção do custo-aluno-qualidade do conjunto da cidade de São Paulo. Também, como já foi colocado pela BNE e por outras pessoas aqui, a retomada dos 30% do MDE, com aumento de 1% ao ano, até completar 30% do MDE, que também foi uma deliberação da conferência, também constava na versão anterior do PL, elaborado pela SME. Ah, sim. A Sheila está pedindo para que eu explique o que é o custo-aluno-qualidade. O custo-aluno-qualidade, ele representa a mudança da lógica do financiamento atual, porque ele parte da pergunta qual é o recurso necessário para concretizar, para implementar o que está previsto na lei, os padrões de qualidade previstos na lei. O custo-aluno-qualidade é uma referência de valor por aluno, e ele representa esse salto nas condições de financiamento. Então, hoje, existe um parecer do Conselho Nacional de Educação, que reconheceu a construção da campanha nacional, essa construção coletiva da campanha nacional, da qual participaram muitos ativistas e pesquisadores. Esse parecer se encontra parado na mesa do ministro, e deve ser agora retomado pelo CNE. Mas também tivemos uma grande conquista, que foi o reconhecimento do CAC, do custo-aluno-qualidade, no PNE. Isso foi uma conquista da luta da sociedade civil. Então, o próximo passo nacional da luta pelo custo-aluno-qualidade é a construção dos custos-aluno-qualidade ligados aos planos municipais e estaduais de educação, em todo o país, para que a gente construa referências do território. Qual é o custo-aluno daquele território? Seria muito importante que a cidade de São Paulo conseguisse ter isso como uma meta precisa em seu plano de educação, gerando uma referência nacional, alimentando essa construção. Então, do custo-aluno-qualidade é isso. Do MDE, eu já coloquei também, a BNE já havia colocado, a importância aqui do aumento de 1% ao ano, totalizando 30% dos gastos em MDE. Hoje nós temos 25%. MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. Também aqui a gente destaca a importância de que seja calculado, que seja feito um estudo calculando o quanto vai custar a implementação de cada uma das metas do plano. Isso é muito importante para que o plano tenha concretude, tenha condições, de fato, de ser implementado. Esse cálculo é muito importante. Também tem outros, a questão do controle social, ele é fundamental, inclusive a criação da comissão de controle do Fundeb dentro do Conselho Municipal de Educação, que também foi uma deliberação da conferência. Quatro minutos. E gostaria só, assim, teria outros pontos, mas só destacar rapidamente a importância de uma política de banda larga na cidade, ou seja, não pensar a questão da informática só no equipamento, mas conseguir que seja garantida em condições de banda larga, e também uma política de estímulo à construção de recursos educacionais abertos, com licenças abertas, com e junto aos profissionais de educação. Por enquanto é isso. Muito obrigada. A senhora Kézia Alves, do Cresce. Eu posso alientar a importância de termos o controle social, como a Sheila falou, dentro da educação, dentro do financiamento. Então, um dos pontos que é primordial é a implantação do Cresce, dos conselhos de escolas regionais, em cada DRE, para priorizar as despesas de obras e as atas de IRP e fiscalização dos gastos das verbas públicas na região. E também seria uma ferramenta para que fortalecesse os conselhos de escola, para que os mesmos pudessem fazer em cada escola o mesmo trabalho. Seria isso. Obrigada. Muito obrigado. O senhor Cláudio Neto, Fórum EJA São Paulo. Boa noite. Eu queria destacar três pontos que eu considero fundamentais. Um mais específico, com relação à rede municipal. O segundo, o diâmetro mais geral, que envolve políticas de Estado, municipais, inclusive, municipais de São Paulo, e a EJA, de modo geral. Com relação ao financiamento, eu queria reiterar a proposta do encontro passado, que é de sair dessa trajetória de desoneração dos municípios, simplesmente transferindo a responsabilidade para o governo federal. Isso se configura, por exemplo, na proposta da adesão ao Mais Educação. A gente faz todo um projeto, você chama pessoas para participar disso, elaboram algo que você leva ali dias fazendo, mobiliza toda a escola, e a gente sabe que o financiamento não vem para 2014, embora a proposta seja para agora. Isso é consequência de uma política esquizofrênica. A preocupação dos governos municipais é tão somente aquilo que se deu no advento da municipalização. Você desonera o município e joga a responsabilidade do governo federal. Isso poderia ser revertido em uma fórmula muito simples. O convênio, ao invés de ser feito por unidade, como é feito hoje, ele deveria ser feito em um convênio entre o município e o governo federal. O governo municipal poderia, aprovando, porque eu não sei se todo mundo sabe como é que funciona a adesão ao Mais Educação em São Paulo, que é uma consequência e também uma extensão do Mais Educação federal. Tem um conselho gestor, em âmbito de diretoria regional, que aprova isso, vai para a secretaria, que tem um outro comitê que aprova. Se aprovou, o projeto não tem como ser revertido, ele vai funcionar. O trágico, o cômico e o desleal com relação às escolas é que esse projeto não vai funcionar, porque ele só vai passar a vigorar a partir do momento que o dinheiro cai na conta da escola, que sempre cai para o ano seguinte. Isso poderia ser melhorado da seguinte maneira. Se o governo federal faz o convênio com o governo municipal, o governo municipal poderia ir, nesses projetos aprovados, em âmbito municipal, repassando esses valores trimestralmente para as escolas. E depois ele seria ressarcido pelo governo federal. Se não seria algo oneroso para a prefeitura, porque a escola recebe, em média, hoje, R$ 100 mil, R$ 130 mil por ano. O governo municipal, repassando isso trimestralmente, iria dar o quê? Em torno de R$ 30 mil, mais ou menos, para as escolas irem se virando com o projeto ao longo do ano. De fato, isso iria funcionar. O jeito que está hoje é simplesmente para inglês ver. Joga a responsabilidade para a escola, diz que a educação tem que melhorar, os índices estão apontando a tragédia que nós somos e, na verdade, as escolas e as unidades não devem ser responsabilizadas pela tragédia que está aí. O que espanta nós, a educação, é o que fazem os tecnocratas na Secretaria da Educação que não percebem isso. É uma forma muito simples de se resolver. Chama os educadores da rede para conversar e pensar em alternativas. A gente propõe e tem o governo do Paraná, o seu assessor pedagógico do governo do Paraná, ele faz isso com a educação de adultos. Ele faz o convênio lá, o programa dele chama Programa Paraná Alfabetizado, que é uma extensão do Programa Brasil Alfabetizado. O que o governo do Paraná faz? Ele paga os educadores, paga todo o sistema e, quando o governo federal transfere o recurso, ele fica com o recurso. Então, assim, mecanismo legal deve haver. Não acredito que haja um empreendimento legal para que isso não funcione. A segunda coisa é com relação à política de bônus. É outra coisa que, historicamente, está provada que não funciona. E a gente ouve do âmbito municipal, o governo estadual faz isso, que é de dar prêmio. Isso não funciona. Para finalizar. Então, isso deveria ser revertido. E a gente tem a experiência da França, dos países europeus, como das EPS, que são as zonas de educação prioritária, que, a despeito também de algumas críticas, é muito melhor do que esse modelo que a gente tem. Ou seja, os recursos são transferidos para aquelas escolas que mais têm problema. Então, se você tem uma escola que passa por crise e tem uma nota baixa no IDEB, é aquela escola que deve receber mais recursos. E ela deve ser distribuída entre seus profissionais. Da forma que o governo trabalha a política de bônus, como vem configurando no Brasil, se consolidando, infelizmente, por isso, num governo que a gente acredita que poderia mudar isso, essa coisa não funciona. Você pega os melhores profissionais com mais anos de carreira, joga nas escolas centrais, e, evidentemente, essas escolas vão ter um melhor resultado. Então, como é que se reverte isso? Tem que se pensar em atender as escolas com mais recursos, aquelas que estão em pior situação nos índices indicadores aí. E, por último, a questão da educação de obesidade especificamente. Além do CAC, Denise, eu acho que tem que ser feito um estudo do curso aluno em qualidade da EJA, e tem que ser feito um censo da EJA. No Brasil, nós temos os percentuais que São Paulo, do ponto de vista percentual, não está em uma condição muito ruim. Não é boa, mas muito ruim. Ela passa a ser trágica a partir do momento que você apresenta os números absolutos. Você pega a Bahia e São Paulo, hoje, proporcionalmente, é a maior cidade do Brasil, a minha risca é dizer, eu não estou acompanhando os dados, que tem o maior número de analfabetos absolutos do Brasil. Ou seja, como é que a gente vai para reverter isso? A gente tem que fazer um censo urgentemente para poder caracterizar. E, para resolver também a questão, a gente precisa sair de um sofismo na educação brasileira de que é a demanda que estrutura a oferta. Isso só funciona na educação. Se a gente vai em um parque que é montado como o Parque do Povo, primeiro se pensa na estrutura e depois as pessoas veem aquilo e passam a usar. Uma pista de Cooper é a mesma coisa. A gente anda pela cidade de São Paulo, de repente se faz uma pista de Cooper e você percebe que as pessoas estão lá usando, andando, andando com cachorro, com animais, etc. Na educação isso não funciona. Diz que esse mito de que é a oferta que vai estruturar, a demanda que vai estruturar a oferta, isso é um equívoco histórico. É a demanda que tem que estruturar a oferta. E, no campo da EJA, isso é fundamental entender. Se a gente não entende isso, a gente não estrutura uma política de educação de jovens e adultos para dar conta desse problema e a esquizofrenia continua. Muito obrigado. O próximo é o senhor Otaviano Helene, da DUSP. Eu vou aproveitar a fala da Denise sobre a questão do custo aluno-qualidade e, em particular, o fato que o custo aluno-qualidade depende da região, da cidade, do estado e do país onde ele está inserido. É evidente, vou dar alguns exemplos internacionais, é evidente que a quantidade de recursos para escolarizar um canadense ou um ugandense é diferente. Porque, simplesmente, o custo de vida, a necessidade de pagamento de pessoas, os aluguéis, o preço da alimentação, etc., são diferentes em países diferentes. Então, se você quiser assalariar bem um professor canadense, provavelmente você precisa pagar 60, 70 mil dólares por ano. Se você quiser assalariar bem um professor em um país mais modesto, o salário é diferente também, mesmo que ambos sejam relativamente assalariados de forma igual. São profissões atraentes, ou seja, para você fazer uma profissão atraente em um país onde a renda per capita é muito alta, o salário é, evidentemente, diferente daquele que você precisa para fazer uma profissão atraente em uma região, ou em um país, ou em um local em que a renda per capita é menor. Isso responde tanto às possibilidades nacionais, como também às necessidades para viver naquele lugar de forma digna. Então, nesse sentido, e aí vem a questão do custo aluno-qualidade, existe um padrão internacional que funciona bem para todos os países que têm um bom sistema educacional, sejam países de alta renda, como Finlândia, para pegar um exemplo mais recente, sejam países de renda intermediária ou baixa, como é o caso de Cuba, e outros países, cada um pode escolher um país que tenha um sistema educacional razoável, o padrão é aproximadamente o seguinte, quer dizer, o resultado da conta do custo aluno-qualidade é que você precisa investir por aluno, por ano, aproximadamente 25% a 30% da renda per capita nacional. Então, dando um exemplo concreto, se você quiser um bom sistema educacional que funcione adequadamente em um país como os Estados Unidos, onde a renda per capita é, sei lá, 50 mil dólares por ano, você precisa investir por aluno aproximadamente 15 mil dólares por ano também. Seria, grosso modo, 25% a 30% da renda per capita. Se você investir menos do que 15 mil dólares por ano, muito menos, você vai ter uma educação muito ruim. E mais é desnecessário, porque realmente é suficiente 25% a 30% da renda per capita. Isso vale mais ou menos para qualquer país. Então, da mesma forma, a renda per capita, pelo critério paridade e poder de compra em Cuba, é da ordem de 15 mil dólares anuais, pela paridade e poder de compra. Porque as pessoas falam, mas o cara ganha 20 dólares. Mas ele ganha 20 dólares, um lugar que a passagem de ônibus custa 2 centavos, que o remédio custa 3 centavos, que uma casa custa 500 dólares. Então, fazendo a tal da paridade e poder de compra, a renda per capita cubana é da ordem de 15 mil dólares, então, o investimento para um bom aluno em Cuba é da ordem de 4 mil, 5 mil dólares, equivalentes a esses cuja renda per capita é 15 mil. Então, isso é relativo. Então, voltando, chegando agora no caso da cidade de São Paulo, eu não sei qual é exatamente a renda per capita na cidade de São Paulo, mas ele deve estar na faixa de 40 mil reais por ano, mais ou menos, talvez até um pouco mais que isso, não sei se algum vereador sabe o valor atual. Então, para você ter um bom sistema educacional, você precisa investir da ordem de 10 mil, 12 mil reais por ano por aluno. Esse investimento incluindo, evidentemente, salário de professor, infraestrutura, salário de demais funcionários, consumo de água, luz, telefone, etc., material escolar e tudo mais. Então, só dentro dessa realidade, você consegue viabilizar uma educação adequada numa cidade como a cidade de São Paulo, onde o custo de vida é altíssimo. É evidente que um salário atraente no município de São Paulo é diferente de um salário atraente no interior do estado, que é diferente do salário atraente num estado mais modesto. Então, é essa a relativização em relação à renda per capita que vai na direção do custo aluno-qualidade, segundo a realidade de cada local. Então, um investimento adequado, nesse investimento, incluindo todas as despesas escolares e, em particular, em especial, salários, que é a principal despesa escolar, a município de São Paulo precisa investir da ordem de 10, 12, 15 mil reais por ano por aluno. E deve ser, mais ou menos, o dobro do que faz hoje. Aí, investimento estrito em educação, segundo as definições internacionais. Então, acho que é essa a questão. E, última coisa, se a gente transformar os famosos 10% do PIB, pegar quanto disso vai para a educação básica, dividir pelos 45 milhões de brasileiros que estão matriculados na educação básica, vai dar, aproximadamente, 25% ou 30% da renda per capita brasileira. E isso precisa, evidentemente, ser relativizado por Estado. Então, é por Estado e por município, em casos específicos de municípios onde a vida é muito cara. Obrigado. Obrigado. O próximo, o senhor Manassés, Felício Cedim. Boa noite a todos. Eu gostaria, de antemão, aqui, a justificar a ausência da nossa presidente Claudete Alves, presidente do sindicato do Cedim, que, por conta de agenda, não pôde estar presente na noite deste dia aqui para estar falando a respeito de dois pontos que ela solicitou que eu pontuasse aqui em minha fala nesta reunião. Um dos pontos que tem causado grande preocupação, e até foi bastante argumentado, comentado na Conai, nos encontros que houve, e proposta que também foi anexada ao documento, que foi encaminhada para Brasília para ser discutido, é a questão de um... que o sindicato se posiciona no sentido de lutar pela redução do número de crianças em sala de aula. Esse é um ponto que o sindicato vem batendo na pessoa da presidenta, e até por conta de declarações de professores que solicitam que isso seja atingido. Algumas pessoas colocam isso como utópico, mas é a utopia que nos mantém em movimento. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui debatendo o plano municipal de educação. E, por conta disso, uma vez proposto que a redução de crianças em sala de aula tenha tudo a ver com a condição da qualidade do atendimento e tudo mais, outro ponto que está atrelado a isso é a questão da infraestrutura. Para isso, se faz necessário que essa infraestrutura seja melhor pensada para que isso não venha a ser apenas um sonho, mas uma luta pela qual nós, da entidade, estamos aqui propondo para que seja alcançável. Tendo em vista que reduzir crianças em sala de aula demandará construção de novos equipamentos e também contratação a título de concurso público de mão de obra qualificada na pessoa dos professores para atender essas crianças, significa, de fato, estar falando de um investimento e, portanto, a questão do financiamento aqui está posta. É uma preocupação que nós temos que pensar ao elaborarmos esse plano para não deixarmos desassistido as crianças, desassistidos os professores no que diz respeito à questão da qualidade do atendimento e pensar que, para atender uma demanda hoje que está já defasada com mais de 150 mil crianças desassistidas fora de sala de aula, se faz necessário um investimento muito grande. Então, nós temos que pensar, uma vez que temos aí, já tem pessoas falando com relação à questão do PIB, 10% do PIB que foi aprovado, então nós temos aí uma possibilidade gigantesca de, de fato, atendermos essas necessidades. É somente isso que eu vim colocar em nome de Claudete Alves, e eu agradeço pela possibilidade de estar aqui falando. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, a Nanda, da Ação Educativa. Boa noite. Eu vou fazer uma fala, queria reforçar os pontos que outros colegas já trouxeram e queria trazer mais cinco pontos no que se refere ao financiamento e infraestrutura. Na proposta de ampliação dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, então, o que hoje é considerado educação inclusiva, como está na lei municipal, então, que esses recursos sejam avaliados e que haja uma avaliação da sua relevância para a rede, para ver o que se mantém ou não, sobretudo o leve leite. Então, esse é o primeiro ponto, porque eles deixariam de entrar no que hoje tem os 31% de recursos para a educação. É o segundo ponto, com relação ao controle social. A Denise trouxe o que saiu na conferência de educação, que é a integração do Conselho do Fundeb ao Conselho Municipal de Educação, de forma que o Conselho Municipal de Educação seja um conselho fiscalizador. Então, para isso, além de incorporar o Conselho do Fundeb como uma câmara do Conselho Municipal de Educação, é importante rever a própria composição do Conselho Municipal de Educação e as atribuições do Conselho. Com relação ao controle social, também é importante garantir para o Conselho a disponibilização dos dados de forma mais acessível e transparente para que, de fato, haja um real controle social. Enfim, não só os dados, mas é importante aprimorar isso, precisaria estar como uma estratégia para o controle social, para ampliar a participação. Um ponto que eu levantei na última reunião, que talvez eu coloquei como talvez um dos artigos iniciais do projeto de lei que talvez caberia para a discussão do controle social, é a possibilidade de criação de um centro de informações do território abrangendo as redes federal, estadual e municipal, num estilo como se fosse um INEPzinho. Então, subsidiaria o trabalho dos conselhos e do controle social aqui no município. Um outro ponto importante, agora três pontos relacionados à infraestrutura. Um é a questão da distribuição dos equipamentos no território. Então, alguns estudos têm mostrado, tem algumas políticas e alguns programas que têm uma distribuição mais equitativa no território, mas tem alguns que intensificam a desigualdade que já está colocada, a desigualdade social e econômica. Então, é importante fazer o mapeamento dos equipamentos que existem para que a gente garanta que os equipamentos estejam presentes nas áreas mais vulneráveis. Isso também para bibliotecas, salas, enfim, todos os equipamentos necessários nas escolas. Um outro ponto é que os projetos arquitetônicos, tanto para a construção como para as reformas, eles estimulem a convivência, a sustentabilidade, que eles valorizem esses aspectos e não sejam quase prisões. Então, pensar melhor nesses projetos arquitetônicos. E também a necessidade de recursos para a manutenção dos equipamentos. Ainda com relação aos projetos de reforma e de construção, é importante que os equipamentos, tanto os equipamentos como os mobiliários, eles estejam adequados às diferentes faixas etárias. Então, da educação infantil, estejam adequadas à presença de crianças e crianças pequenas, ou mesmo para a questão da EJA. Então, que os equipamentos imobiliários estejam adequados ao tipo de oferta que a escola oferece. Era isso, por enquanto. Obrigada. Muito obrigado. O próximo, o senhor José Adão de Oliveira. Eu faço minhas... Minhas, não. As palavras que o Claudio colocou em relação à EJA. Pelo seguinte. Tem uma dívida social, chamada dívida social, um passivo, que tem que ser estudado, quantificado e separado daqueles parâmetros da educação regular. Não posso comparar, digamos, o que se investe em EJA com aquilo que se investe no Colégio Arca de Cezano, em Santa Cruz, ou mesmo no Fernão Dias, aqui em Pinheiros. São lugares e público-alvo bem diferenciado. A questão de EJA e também outros setores que estão fora do sistema educacional, a tendência, conforme a qualidade for aumentando, a maturidade da gestão for aumentando, a tendência é que esses recursos iniciais vão se decrescendo ao longo do tempo. Mas, no começo, tem que ter um aporte grande de recurso, porque a dívida é enorme. Então, nesse sentido, o município... Acho que o correto é ter o município, ter o Estado, ter a União, em regime de colaboração, porque um cidadão mal educado, ele não vai escolher onde vai desaguar a deseducação dele. É um processo natural. Então, todos nós pagamos. Então, nesse início, pode dizer que não tem verba. Tem que arranjar a verba. Porque, uma vez tendo o investimento, a tendência é o problema ao longo do tempo ser resolvido e, desnecessário, que essa verba se continue. Então, isso tem que estar aliado à questão das metas e os prazos para implementar as políticas que cada setor educacional elege como prioritário. A outra questão, quando a Nanda coloca a questão de uma construção, digamos, sustentável, adequada e tal, a gente anda pela cidade, todas as quadras de esporte, grande maioria, tudo de lata. Um calor terrível. E aquelas latas quentes. O arejamento é porque é alto, mas é impossível que tenha tudo igual, tudo informizadinho. E a própria comunidade gestora não tem nenhuma influência na construção. Coloca-se a demanda, vem uma empresa de fora, que constrói com o menor custo. E, nesse sentido, acho que tem que se rever a questão da lei das licitações. Nem sempre o menor preço é o preço mais justo. Então, eu acho que a universidade, as federais, a USP, estaduais e tal, os professores de economia e gestão devem ser, digamos, chamados para que, quando houver a demanda construtiva, ela seja adequada à sustentabilidade, ao menor custo, mas não à menor qualidade. E, para que a gente não pague uma escola e meia por uma. E, mesmo assim, de uma maneira mal feita. Em síntese, junto a essa questão do custo da educação regular, de EJA e tal, a questão que foi colocada do Leve Leite, a questão de qualquer outro projeto, qualquer outra proposta pública, política pública, que seja fora daquilo que a gente coloca como parâmetro regular, desde a creche a chegar à universidade, qualquer coisa que seja fora disso, não que não deva ser realizada, deve ser realizada. Mas, ter um prazo dentro do próprio plano, o primeiro plano municipal, no segundo vai continuar, no terceiro, como é que vai fazer ao longo do tempo para que isso seja resolvido. Uma vez sendo resolvido, o orçamento do investimento vai ser investido no aperfeiçoamento de outras propostas. Muito bem, muito obrigado. Sr. Rogério dos Anjos, da SME. Boa noite a todas e a todos. É um prazer em rever as pessoas aqui, que conseguimos, o ano passado, nos ver praticamente todas as semanas, na construção da Conferência Municipal de Educação. E, então, agora, como planejamos anteriormente com o grupo, nós iríamos, então, aprofundar a discussão acerca do plano municipal de educação. Então, o nosso planejamento está indo bem. Tomara que a Copa e a própria eleição não nos impeçam que o plano municipal de educação seja, então, apreciado aqui pela Câmara e, a partir já do ano de 2014, tenhamos aí o plano municipal de educação. Eu não vim aqui para responder, para falar, enfim, acerca do que todo mundo falou. Nós estamos num momento justamente onde todo mundo tem que, novamente, permanentemente, na verdade, se expressar mesmo. nós temos aí, então, um momento de debater, aprovar e encaminhar as questões de mérito aqui na Comissão de Educação, presidida pelo vereador Reis e relatada, então, pelo vereador Taninho Vespuri. E esse movimento que está proposto aqui na Comissão de Educação, eu acho que dá um bom fluxo de captar aquilo que foi pensado ao longo desses anos todos, que foi realizado conferências, foi realizado, enfim, debatido, discutido, votado e continua esse movimento até o fim. Quer dizer, na verdade, não para, o plano será aprovado e depois ele vai ter que ser implementado aí nos próximos dez anos. Então, essa discussão é muito rica e, para além até do que deve regimentalmente entrar no plano municipal de educação, eu acho que, no relatório, enfim, propondo aqui já, dessa comissão, se aponte as questões que foram aqui colocadas, como alimentação escolar, como a questão dos recursos e a decisão de se fazer a ampliação do EGE, aprofundar essa discussão, as questões relacionadas à diversidade no município de São Paulo. Mas, hoje, nós temos aqui uma pequena tarefa de discutir a questão do orçamento, as finanças e os recursos em si. Eu estava lá no Ministério da Educação e, durante todo esse tempo, estava sendo discutido o plano nacional de educação e parecia impossível que chegaríamos ao ponto de ter que aprovar, e, como foi aprovado, os 10% para a educação. Quer dizer, será um esforço gigantesco. E esse esforço gigantesco teve, no meio do processo, o aporte da aprovação dos recursos do pré-sal, que, vamos ver, a gente não consegue, nesse momento, materializar o que será o significado dos recursos do pré-sal para a educação, mas, de toda forma, as prefeituras, os estados e o ente federal vão ter que pensar com cuidado de como aumentar os recursos da educação. E, nesse sentido, me parece, professor Otávio, que há uma certa equação aí que chega próximo daquilo que você estava colocando em relação ao CAC, que é os aumentos... Quatro minutos. Ok. Já cheguei aos quatro minutos e tenho que terminar. Se nós chegarmos aos 10% para a educação daqui a 10 anos, teremos também que ter aumento de 30% a 40% no CAC. Me parece que essa conta é mais ou menos a mesma. E, ao chegar aqui no município, nas contas municipais, eu acho que aprofundar essa discussão do CAC é muito importante, realmente. Eu, estando aqui na Secretaria Municipal da Educação, nesses últimos tempos, só para terminar, Reis, detectamos uma diminuição do fluxo de alunos no ensino fundamental. Esses números não estão prontos, mas eu acho que é importante a gente se atentar a essa questão, no mesmo instante que temos que nos preparar para aumentar, de forma muito impactante, o público da educação infantil. E essa conta é uma conta alta. É uma conta alta no sentido de investimento, não de gasto, mas eu diria de investimento, que vai melhorar muito a educação ao longo prazo. E, nesse sentido, discutir a responsabilização dos municípios, do governo do Estado e do ente federal nos custos com educação, é importante, porque esse debate foi muito intenso na década de 1990. Agora, já no século XXI, vamos dizer assim, ele teve uma acomodação das responsabilidades e muitas experiências por aí, boas experiências e experiências ruins, como eu diria a municipalização no Estado de São Paulo, eu vejo como uma experiência ruim. E a gente pode, então, também pensar nessa questão da dinâmica de responsabilidade dos entes e os seus financiamentos, seus respectivos financiamentos. Na Conferência Nacional de Educação, que nós vamos ter em novembro, continuaremos a debater, então, também, a questão do regime de colaboração. É um dos pontos importantes que está ainda em debate, lógico, isso não vai parar na questão da conferência. E eu também gostaria, então, nesse ponto, de a gente ter muito bem definido, enfim, sem querer categorizar as coisas, mas eu acho que é importante a gente apontar a questão do que foi discutido aqui da gestão democrática. Quer dizer, o financiamento sem uma gestão verdadeiramente democrática é um financiamento incompetente, um financiamento que, enfim, acaba indo pelo ralo, desviado para outras funções, a gente viaja municípios por aí, e você vê que a secretária do prefeito, às vezes, é uma professora que recebe com os recursos da educação. Então, a questão da gestão democrática, participação e fiscalização. Eu ficaria por aqui agradecendo, e foi mais esse objetivo da gente ouvir e levar isso para a secretaria. Enfim, como todos sabem aqui, a secretaria, a Câmara aprova, o prefeito sanciona e, lógico, a sociedade participa, fiscaliza e também propõe as realizações e mudanças. A educação é uma questão da sociedade, é uma responsabilidade da sociedade, é um dever do Estado, mas que nós estamos aqui para a gente fazer esse aprofundamento e pensar aqui, daqui para o fim do ano, como é que a gente pode intensificar nosso diálogo para que a gente tenha o resgate e as questões colocadas aqui desde 2009. De forma oficial, essa discussão a gente está tentando construir. Então, vamos lá. É um momento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu só queria fazer uma pergunta para o Rogério. Rogério, você que vai acompanhar um pouco os trabalhos permanentemente, porque o secretário Calegari nos prometeu que ia vir um representante da Secretaria Municipal que poderia nos fornecer dados e uma série de coisas, seria você? Doninho, sim. Eu sou responsável pela Secretaria de atuar na interlocução política e vamos ter também o apoio do Fábio Reus, que é um outro técnico da Secretaria que vai fazer esse aporte junto à Câmara e também junto aos movimentos. De manhã ele veio? Não, não estou convidada. Bom, nós agora vamos para a segunda fase, que é das reinscrições. Então, nós temos cinco pessoas inscritas. eu vou encerrar as inscrições na fala da primeira escrita, que é a senhora Benedo Sinesco. Então, a partir do término da fala dela, ou seja, as pessoas que quiserem se reescrever, vão se reescrever durante a fala dela. Na fase, na finalização da fala dela, estão encerradas as inscrições. Então, senhora Benedo Sinesco. Falou? Deu? Essa fase agora é de três minutos, tá? Só? Ah, tá. Está escrito a senhora Benedo, o senhor Arnaldo, a senhora Sheila, a senhora Denise e o senhor José Adão. E as pessoas que quiserem se reescrever, pode levantar a mão, que a assessoria técnica da Comissão de Educação vai anotar. Tá. Então, só duas observações em relação à fala do Rogério. A primeira é com relação aos 10% do Plano Nacional de Educação. Da forma como ficou definido no final, foi um tombo em toda a participação da sociedade civil, de todos que se envolveram na discussão, porque, quando o projeto saiu da Câmara Municipal, era os 10% para educação, dinheiro público para educação pública. Isso foi modificado no Senado, foi objeto de destaque nos últimos tempos agora, e, por fim, acabou passando. Dinheiro público para educação. Um guarda-chuva imenso, onde cabe tudo quanto é coisa da empresa privada. Então, foi uma perda, isso foi uma perda que a sociedade teve, porque não foi assim que nós lutamos, não foi assim que a sociedade aprovou na conferência de 2010. A outra observação, o Rogério coloca que a municipalização, para ele, não foi uma questão boa. Eu discordo porque nós temos o ensino municipal municipalizado desde 1952. Então, nós temos a rede que nós temos hoje municipalizada. Uma coisa que não deve nada para ninguém, para nenhum Estado, para nada. É um organismo maravilhoso e é municipalizado. Então, a gente acredita que não podemos generalizar que a municipalização é uma coisa ruim. São Paulo nem entrou porque já era um ensino municipalizado. Em relação à verba da educação, uma coisa que a Ananda até tocou em relação à estrutura, há que se considerar também, ao dar dinheiro para a escola, não só o número de alunos, mas outros fatores. Por exemplo, tamanho de escola. Nós temos escolas que são imensas, são uma estrutura trabalhosa, ela tem o mesmo módulo, ela recebe o mesmo recurso, porque ela detém o mesmo número de alunos. Então, isso é coisa que teria que ser considerado ao se dar dinheiro para a escola. Uma outra questão, e aí dentro do que o Cláudio falou, achei maravilhoso, essa questão do mito da demanda, gerar a oferta, que teria que ser o contrário, a oferta propiciar, pois é, estrutura boa. E aí eu vou para uma questão que a gente, no Sinesp, a gente faz anualmente uma pesquisa denominada Retrato da Rede. E o resultado desse Retrato da Rede, em relação à estrutura, por exemplo, nós não temos acessibilidade nas escolas. É insuficiente, irrisório, o número de unidades que têm uma acessibilidade. Então, não tem, nós andamos visitando agora todas as diretorias regionais, é um problema seríssimo a ser resolvido. Então, as escolas todas teriam que ser dotadas de condições para acessibilidade. Então, você tem que ter oferta, você tem que ter o espaço pronto. se vai ter criança ou não necessitando dessa estrutura, é outra situação. Então, é uma coisa que realmente tem que ser vista. E, por fim, com relação ao controle do Fundeb, o que tem ao longo dos anos? O Sinesp tem tido presidente do Fundeb nos últimos anos. E uma das coisas que eles penam, e penam muito, é obter os dados da Secretaria Municipal de Educação. Então, a Secretaria, ela tem que ser ágil ao fornecer os dados para que realmente o controle possa ser exercido. As contas ficam lá um tempão parado, com risco de incorrer nas penalidades que estão previstas, porque a Secretaria não é ágil. Então, precisa ter uma agilidade em fornecer os dados. Ainda teria mais coisa, mas... Muito bem. Bom, estão encerradas as inscrições. Nós temos agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Primeiro, estão inscritos o senhor Arnaldo, a senhora Cheira, a senhora Denise, o senhor Zé Adão, o senhor Cláudio, o senhor Otaviano. O primeiro, o próximo a falar será o senhor Arnaldo Ribeiro do Apropen. Eu vou ser breve na minha fala. É o seguinte, eu, por alguns anos, eu acompanhei o trabalho na Câmara dos vereadores e, por alguns anos, eu pude ouvir, principalmente nas sessões de fim de ano, de vereadores, vi e ouvi, sobrou verba na educação, ou sobraram verbas na educação. Se é um setor que tem tanta demanda, que está desvalorizado, como é que pode sobrar dinheiro? E se sobra, lógico, vai ter um retorno desse dinheiro, deve voltar para, talvez, o lugar de origem. Mas, com toda essa problemática que envolve a educação, necessidades não atendidas, seria a questão do próprio executivo, da secretaria, pensar melhor na aplicação desse recurso, que não é gasto na sua totalidade. lógico que gasto com propriedade. O que eu vou falar, pode ser até que eu queime a língua aqui, mas, o que eu tenho ouvido, na entidade onde eu trabalho, é que, antes do Fundeb, havia o Fundef. E, antes de ser instituído o Fundef, a prefeitura arcava com a folha de pagamento. Depois foi instituído o Fundef, aliás, o Fundef, depois o Fundef, parte do dinheiro que seria para valorização do professor, do profissional da educação, ele passou a ser, a compor a folha de pagamento. Ele, pelo que eu entendo, perdeu um pouco a finalidade. E o dinheiro que era próprio da folha de pagamento, do tesouro do município. Então, eu acho que cabe uma verificação nisso, até da utilização mesmo, se é para usar o dinheiro do Fundeb, pagar a folha, completar a folha, ou pagar os servidores, que se assuma isso abertamente, porque isso que eu estou falando já foi publicado em nossos jornais mais que uma vez. Então, essa transparência, essa dificuldade da própria secretaria disponibilizar o gasto, a transparência do gasto, ser mais ágil na divulgação desse gasto, seria interessante. Então, o que parece um paradoxo é esse. Se há tantas demandas, por que sobra dinheiro? Muito obrigado, senhor Arnaldo. A próxima é a senhora Sheila, do Instituto Paulo Freire. Bom, eu gostaria de reforçar, aproveitar uns quatro minutos, três, na importância, por que é que na escola pública o professor tem que ficar limitado a trabalhar, desenvolver seus projetos pedagógicos com giz e lousa? Aqui, já na proposta de 2010, constava a destinação de recursos para financiar projetos solicitados pelas escolas em todas as modalidades de ensino, sempre visando a qualidade do trabalho em consonância com os projetos pedagógicos. Então, muitas vezes, o recurso para produzir um minhocário, para um pequeno viveiro de mudas embaixo de uma árvore que exista na escola, para, por exemplo, equipamentos de lazer nos espaços que têm disponíveis, um pequeno jardim, que são coisas que os conteúdos que são trabalhados, vamos pensar, por exemplo, com o ensino fundamental, na EJA, os conteúdos que são trabalhados ganham sentido, a escola se torna num lugar mais agradável, o professor tem mais prazer para trabalhar. Quer dizer, a destinação de recursos, a gestão desses recursos pela própria escola, motivaria os professores a trabalharem de uma outra forma. Então, isso já está posto na proposta aqui de 2010, com a disponibilização de recursos para viabilizar projetos dos professores de práticas educativas que sejam diferenciadas, que possam, de fato, contribuir com a melhoria da qualidade da educação. E aí consta também na proposta de 2010 a realização de um orçamento participativo da educação, onde as escolas, isso fortaleceria os conselhos de escola, e as escolas poderiam, por exemplo, optar apenas por obras de acessibilidade, ou por obras relacionadas ao acesso à informática, à banda larga, como a Denise falou. Quer dizer, essa, ouvindo ainda o Rogério falando aqui da importância de uma gestão democrática, quer dizer, se o PNP, se o Plano de Educação da cidade de São Paulo construir estratégias para que o recurso seja, de fato, gerido pelas comunidades, é algo que contribui para que, entre acertos e erros, certamente, a escolha de uma opção para destinação para um recurso para uma determinada rubrica ou outra, no processo, certamente, vai dar um ganho de qualidade impressionante, não só nas práticas educativas, que passam a ser viáveis a partir de um mínimo de recursos, é muito pouco que se precisa para fazer, os professores são extremamente criativos, com pouco de recursos, esses projetos seriam, de fato, colocados em prática, e a gente teria o fortalecimento da gestão, o aprender a definir para onde vai o recurso. Então, são coisas muito simples que produzem um resultado muito importante. Muito obrigado. Denise, carreira, da ação educativa. Ok. Rapidamente, destaca quatro pontos. O primeiro, a necessidade de um controle da execução orçamentária por rubrica. Isso é muito importante, por rubrica vinculada a cada etapa e modalidade. Isso tem um impacto gigante na EJA, porque, no caso do Fundeb, nós temos os recursos que entram por meio das matrículas, mas nós não sabemos os recursos que voltam para a EJA. Então, as pesquisas nacionais têm apontado que, apesar de termos conquistado os movimentos sociais, a equiparação da EJA com o ensino regular no Fundeb, na verdade, o recurso que volta para a EJA hoje, ele está caindo. Então, tem recurso para a EJA no Fundeb, mas o recurso não volta para a EJA. Ele vem pelas matrículas, mas não volta para a modalidade. Isso é importante, então, a gente conseguir abrir como é que está a execução orçamentária por rubrica. Sabe quanto que vai para cada modalidade e etapa. isso é algo importantíssimo para todas, mas, sobretudo, para a EJA. Isso eu queria destacar aqui. Um segundo ponto é a necessidade de já prever no plano alguma forma de controle social ou câmera técnica vinculada ao Conselho de Educação de controle social do pré-sal. Acho que seria importante que já fosse estabelecido no plano alguma forma de controle social do recurso do pré-sal. Já estabelecer ali. O terceiro ponto é a necessidade de transparência dos recursos que vão para as escolas e associar isso também ao que a Sheila colocou, que é a proposta do OP da educação. Isso é muito importante, foi discutido também na conferência. Eu acho que a cidade, com certeza, ganharia muito. e, por último, destacar aqui também um ponto que foi colocado pela Ananda e que consta de vários documentos nossos, que é a necessidade desse inepzinho, esse inep da cidade de São Paulo, que reunisse os dados do município, do Estado, da União, da iniciativa privada, ou seja, pensar-se o atendimento, as informações todas do atendimento educacional, das demandas educacionais, da oferta educacional no território. Nós produzimos aquele estudo Educação e Desigualdade, ficamos cinco anos para conseguir reunir as informações que estavam fragmentadas sobre o território. Então, isso é muito importante. Então, essas são as propostas que a gente traz aqui. E só queria concluir dizendo para o Rogério da importância que a Secretaria Municipal da Educação possa, antes das audiências públicas que vão ser promovidas por essa comissão, mobilizar as escolas, envolver as escolas no debate do plano de educação. Essa é uma solicitação, uma reivindicação, uma proposta deste grupo há bastante tempo. Então, a necessidade que seja desenvolvida, e aqui eu destaco três pontos, uma comunicação com as escolas, falando do processo, que seja distribuído o plano, que seja estimulada discussões nas unidades e seja divulgada amplamente as audiências públicas que vão ser realizadas aqui. Ou seja, a gente destaca a importância que a Secretaria se envolva na retomada do debate sobre o plano junto à rede. É isso. Obrigada. Muito bem. O senhor José Adão do Movimento Negro Unificado. Só pegando o embalo da Denise, nós estamos organicamente, desde 15 de agosto de 2008, mobilizando e sempre colocando o município como parceiro, os educadores do Estado, quem estiver na cidade de São Paulo como parceiro para o processo, em termos de construção, em termos de movimentação. Isso independente do sindicato, de partido, do movimento social, a gente quer ver a cidade virando essa página. E, nesse sentido, as palavras que a Sheila colocou, colocam como justificativa uma proposta que nós colocamos em 2010, que é chamada Feiras Distritais de Educação, Ciência, Tecnologia, Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável, que seria instituída pelo regime de colaboração entre o município e o Estado da União, no qual teria uma parceria entre o Escritório Municipal de Educação e o Escritório Estadual, e com suporte, inclusive, do MEC, com o CNPq, do BNDES, em função dos projetos que tivessem relevância e que pudessem ser implementados. E essa proposta está lá daquele número de 800 em diante, que não foi possível se aprofundar, mas que ampliaria muito a questão da metodologia científica e a questão de que, tendo agora essa proposta do conceito autoral no sexto, sétimo e nono ano que é da reforma curricular, em que o aluno já começa a iniciar o processo de dizer o que ele pensa, o que ele quer fazer, o que ele propõe para a Solucionar o Supremo da Cidade. E isso é aprofundado mais tarde no ensino médio. Então, essa feira podia ser anual ou bianual, mas o foco dela seria o conceito que nós colocamos em 2008, que é educação na cidade de São Paulo, não educação municipal ou estadual, educação na cidade e territorializada. Então, no caso, as escolas municipais lá do Raposo Tavares, estaduais, as particulares, conveniadas, se tiver alguma federal, todos seriam convidados para participar dessa feira. Teria a sede ou no CEL ou no ETEC, mas todos seriam convidados num dado processo de tempo a estar elaborando projetos. Geralmente, como é localizado, os problemas são locais. Educação, moradia, pode ser uma alimentação. E um dos problemas grandes que eu vejo é que, por exemplo, quanto que uma escola gasta de luz? Quanto de água? Quem paga? É a direção da escola que paga ou vai para a CME ou as características estaduais? Então, o gestor daquela unidade não tem controle nenhum. Pode fazer uma grande pesquisa, um grande projeto educacional que reduza a água em 40%, que ele não vai saber se a conta vai ser 40% a menos. Pode ser que crie alguma coisa para gerar energia e tornar a escola autônoma em relação à energia, mas não vai ter sequência porque ele não tem controle nenhum sobre isso. E isso não é exemplaridade, não é científico, não é educação. Então, a questão começa em que o projeto político-pedagógico da escola começa a preparar essa virada em que os estudantes, desde agora da reforma curricular, passando para o ensino médio, possam já antecipar a concretude, a implementação da metodologia científica. Obrigado. O senhor Cláudio Marques, quadro paulista Dias. Eu vou tentar ser rápido porque, nesse debate, na estrutura que ele é organizado, a gente não consegue discutir filosóficamente ou politicamente algumas questões. Eu entendo até a dinâmica, não estou nem criticando, mas há necessidade de uma segunda inscrição para tentar expressar melhor aquilo que a gente pensa. Então, com relação a um órgão assessor da SME, que poderia culminar em controle social, eu acho que não é difícil. Nós temos na rede municipal pessoas que trabalham na rede que enveredam para pesquisa. Hoje, a gente não tem, sobretudo, eu acho que também na rede estadual, isso acontece em outros municípios, antigamente, você tinha aqueles que pensavam a política de educação, aqueles que executavam na escola. Hoje, nós temos um número de pessoas, o colega dele, eu não sei o nome, mas eu sei que a gente frequenta o USP, nós fizemos, ele deve fazer, ele fizemos pós, então, tem muitas pessoas que já pesquisam educação e que poderiam contribuir. E esse órgão assessor, ele poderia ser um órgão de pessoas com reconhecido saber no campo de educação de fora da rede e poderia ser também feito por pessoas que estão na rede que poderiam prestar esse serviço. Acho que seria fundamental. Um segundo ponto é a questão, vou reiterar e voltar nessa questão de política de bônus, que, lamentavelmente, no Brasil, e que, para a nossa frustração, o governo municipal está aderindo a essa lógica, o governo Alckmin, o Alckmin vai para a televisão e diz, fala muito claramente da meritocracia, ele usa esses termos, talvez ele não saiba o impacto disso ou a distinção da lógica capitalista e esse impacto na educação. Porque a política de bônus, ela gera isso, você não se preocupa com o processo, você quer saber de resultado. Essa é a lógica capitalista, não importa o que a empresa vai fazer para conseguir o resultado, é importante que o meu funcionário consiga o resultado para a minha empresa, eu vou lá e premio. Na educação, isso não pode acontecer. O processo é que tem que estar à frente daquilo que a gente quer é uma educação de qualidade. Tem que ser invertido. Então, quando o Alckmin falou, o Haddad não chega a dizer a meritocracia, mas ele também vai lá defender a política de bônus, que é a mesma coisa. Então, o Alckmin disse que a escola está sentada sobre a base da meritocracia. Me parece que muitos governos municipais, estaduais também, vão nessa lógica. Só que eles esquecem que a educação, além da meritocracia, vem pensando na igualdade de oportunidade. E quem está em escola pública não pode abandonar essa perspectiva. Primeiro, nós temos que cuidar da igualdade de oportunidade para depois, até observar a meritocracia, que não inventaram nada ainda para que a escola fosse assentada, infelizmente. E, por último, na questão da municipalização, que eu gostaria de reiterar o que foi dito, que São Paulo é o único município que eu conheço pouco de municípios que, de fato, procederam à municipalização. O que o Paulo Renato tentou fazer de uma política atabalhoada e às pressas foi de desonerar o Estado jogando para os municípios. Só que o que eles fizeram dessa forma apressada? Só municipalizaram uma etapa, a primeira etapa, que é até o quinto ano. Então, muitos municípios, inclusive da grande São Paulo, que têm aporte econômico para fazer todo um incêndio fundamental que seria até o ano no ano, não faz. São Paulo faz. Eu não estou nem defendendo isso, estou dizendo o seguinte, simplesmente, para a gente pensar em política de multiplicação, a gente também tem que tentar discutir a política de fundo. O que significou o FUNDEB trazido pelo governo PSDB e o que significou o FUNDEB? Será que é essa mesmo a trajetória histórica que a gente tem que seguir? A gente tem que repensar, porque, na verdade, a política de fundo é a socialização da miséria, sim, na prática, para muitos municípios. A gente pegar os dados da região norte, a gente vê isso. quem são os estados e os municípios que contribuem para o fundo e aqueles que usufruem. É claro que tem que se pensar, sim, na equidade, tem que pensar em uma série de coisas, mas não dá para falar em municipalização sem discutir aquilo que é o axioma do processo que é a política de fundo. Eu acho que a gente precisa amadurecer muito. Eu acho que há no Brasil o simulacro daquilo que a gente tem feito sempre e me parece que, infelizmente, é uma trajetória que a gente não consegue romper, infelizmente, embora a gente tenha pessoas com capacidade de formação técnica para poder ajudar nesse debate, a gente não consegue sair disso, infelizmente. Muito obrigado. É o próximo senhor Otaviano da Associação dos Docentes da UFM. A gente está aqui discutindo a questão do financiamento da educação. E acho que, quando a gente discute um assunto, acho que uma questão de método é pegar primeiro as grandes questões do assunto, depois as intermediárias, depois as pequenas, e também evitar que coisas paralelas que podem ser relevantes, não que não sejam relevantes, não atrapalhem a discussão mais ampla. E, uma vez feita a discussão mais ampla, vamos para o nível seguinte. E, vencido o nível seguinte, vamos para o nível no outro nível e assim por diante. Eu estou comentando isso pelo seguinte. Por exemplo, foi levantada pelo Rogério a questão de administração que citou o caso da secretária do prefeito, que é uma professora. Tudo bem, é um assunto relevante, só que é um assunto que vamos dar devido à proporção. A gente está discutindo aqui a educação, se for no estado de São Paulo como um todo ou no município de São Paulo, talvez esteja a chegar a meio milhão de alunos na escola municipal, ou mais, menos, um milhão. A gente está discutindo um milhão de alunos. Então, vamos ver, primeiro, a grande questão e as pequenas, porque o risco é essas pequenas questões impedir... Não o município. Do municipal. Do municipal, e tem mais outro milhão do estadual. Mas, de qualquer forma, é o número que a gente está discutindo dessa ordem de grandeza. Então, porque muitas vezes o pequeno problema administrativo que existe, que, por sinal, é muito menor do que os problemas administrativos que você tem fora do setor público. Eles são muito maiores do que os que tem no setor público. eu vou só citar um exemplo. Quando uma sala... Não agora, nos últimos anos, mas há uma década atrás, bastava uma sala de aula estar vazia no centro de São Paulo para um secretário de Estado fazer um discurso que não podia pôr mais dinheiro em educação enquanto não fosse resolvido o problema do... Enfim, da ineficiência do sistema. Como se uma sala de aula vazia fosse algum problema. Enquanto que, fora do setor público, para citar um exemplo, os cinemas ficam vazios 99% do tempo. Eles são feitos para lotar na sexta e no sábado à noite. E, apesar de ficar lá... Isso é irrelevante. De fato, eu acho que é irrelevante. Os cinemas são feitos para usar sexta, sábado à noite e domingo à tarde. Eles são dimensionados para isso. Mas eu quis dizer isso só para... Porque, às vezes, essa pequena coisa acaba atrapalhando o grande debate. Rapidamente, para um outro assunto, de novo, o pequeno é o maldito pré-sal. A gente sabe fazer a conta do pré-sal. É um milhão de barris por dia, 300 dias por ano, 200 reais o barril do petróleo e, grosso modo, 10% de royalty. Variando de contrato para contrato. É só fazer uma conta de multiplicar. Você sabe quanto isso dá. Dá 0,1% ou 0,2% do PIB. Claro que é alguma coisa, mas a gente não está discutindo ainda no 0,1%. A gente está discutindo nos 10% do PIB. Depois que a gente discutir os 10% do PIB, vamos discutir o 1%. Depois do 1%, vamos para o 0,1%. Porque, senão, a pequena coisa atrapalha discutir a coisa maior. E o último ponto, desculpe estourar os... Enfim, são esses pontos. Quer dizer, é uma questão de método para a gente, não que os pequenos problemas não sejam relevantes, eles são relevantes, mas vamos colocá-los no momento correto. E, no momento aqui, me parece que a discussão é como financiar a educação de um milhão de crianças e jovens no Sistema Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Esse é o problema que a gente tem que discutir. Esse é o grande problema. Como arrumar recursos para viabilizar adequadamente, dentro de uma educação igualitária, a educação desse um milhão de crianças que a gente tem só na rede municipal. E, depois, vamos para os problemas seguintes. E, principalmente, não deixar que as pequenas mazelas que o sistema tem acabem viabilizando um discurso que justifica aquele famoso discurso de uma década atrás, não podemos dar nenhum tostão a mais para a educação enquanto houver problema dentro do setor. Esse discurso, sinceramente, não me parece adequado e eu acho que nem mesmo honesto, porque ninguém usa esse discurso em outros setores. Ninguém fala, ora, deixa a estrada esburacada e os caminhões se arrebetarem, os carros capotarem, e as pessoas morrerem enquanto não resolver o problema da corrupção no setor de construção civil. Ninguém faz esse discurso. Ele fala, primeiro, resolvo o problema da estrada. Não quero que o caminhão da minha empresa sucateie, não quero morrer e não quero que ninguém morra. E o outro problema é vamos resolver o problema da, sei lá, se tem ou não, corrupção, nesse tipo de coisa. Separar os dois problemas. Senão, um problema impede a solução do outro. Obrigado. Muito obrigado. Bom, aqui, você não se inscreveu, então nós encerramos as inscrições na fala da BN, então, a partir de agora, eu não aceito mais inscrições. Pode ser? Depois o povo vai contestar o que você fala. Vamos guardar para a próxima. Bom, a próxima reunião está marcada aqui para o dia 27 do 6, sexta-feira, aqui nessa sala, o Oscar Pedro Osorca, 19 horas, sexta-feira. Tema, valorização profissional, gestão democrática e gestão educacional. É porque nós tivemos problema com a segunda-feira passada, não é? É porque nós tivemos problemas com o espaço na casa. E o chope vai ser a hora. O chope, a gente vai no sexta-feira. A gente vai no sexta-feira. E no dia 30, logo em seguida, no dia 30, do 6, quer dizer que segunda-feira que vem não tem nada. É porque o jogo do Brasil também. O jogo do Brasil, além de tudo é isso. A gente assiste ali no FanFest, né? Então, no dia 30, do 6, segunda-feira, na sala Preste Maia, no primeiro andar, não é isso? Preste Maia? Preste Maia. Primeiro andar, não vai ser aqui, tá? Tema, educação inclusiva, eja, educação indígena, educação afro-brasileira. Aquela que foi adiada, que era para ter sido a semana passada, por conta da greve, do metrô, até teve uma demanda até de muitos de vocês, que chegou até nós. Então, a gente cancelou e já agendou. 30, né? 19 horas. 30 do 6. Nós nos veremos na sexta e na segunda. Então, antes de encerrar, eu vou passar a palavra para o relator, ver se ele quer fazer alguma consideração. Relator, vereador Toninho Velho. Bom, só queria fazer uma consideração que eu acho, assim, um tema tão importante desse e com tanta, assim, contribuição, engraçado não ter nada no plano atual, que está tramitando aqui na casa. E por que, assim, porque passa por várias questões, não é simplesmente, assim, porcentagem que nós já temos do governo estadual, municipal, federal, dos entes federativos, enquanto cada um. Implica na questão de alimentação, no mobiliário, em uma série de questões. Eu acho que foi muito importante as contribuições. Eu, aqui na casa, costumo falar assim, depois aqui me falaram que o Paulo Freire falou alguma coisa parecida. E olha que eu não sabia disso. Que, assim, você quer saber o que é prioridade aqui nessa casa, eu costumo falar isso na tribuna, fala para onde vão os recursos. Porque o resto, se não for recursos para determinadas questões, é demagogia. Fala para onde vai os recursos, que eu sei onde tem as prioridades. Eu não quero entrar no debate político, mas eu fico pensando em algumas questões. Eu acho que, aqui o vereador Reis sabe disso, o município de São Paulo só tem em torno de R$ 6 a R$ 7 bilhões para investimento. É mais ou menos o que a gente vai pagar de dívida pública para o governo federal, 13% do orçamento. O governo federal, quando nós fizemos a Constituição de 88, centralizou muito os impostos. Então, a gente sabe que tem uma concentração muito de impostos no governo federal. E, assim, e aí discutir, a gente poderia discutir várias questões. O pré-sal, eu acho que é uma e o professor colocou muito bem. Mas a gente, por exemplo, tem o imposto de grande fortuna que está na nossa Constituição Federal, que não foi regulamentada até hoje. E a gente vai ver países mais capitalistas, como os Estados Unidos, o presidente lá, eu acho que de Nova Iorque, está falando que tem que cobrar impostos das grandes fortunas lá. Então, eu acho que tem, eu acho, outros debates para se fazer, que talvez não passe um pouco por essa casa, passa lá no Congresso, ou se não, por exemplo, países que, igual o Equador, que discutiu a questão da sua dívida pública e conseguiu abaixar consideravelmente o pagamento da dívida, investiu em políticas públicas, em áreas sociais, e não teve a revolução tão assim, o cerco que os capitalistas fariam por aquele país por conta que eles discutiram a questão da dívida. Foi feita uma auditoria que também tem na nossa Constituição, é só efetivar que é a questão de uma auditoria da dívida pública. Eu acho assim, então, as metas são estabelecidas, eu acho que os esforços têm que ser implementados pelos governos para a gente conseguir chegar às metas estabelecidas, para a gente ter, não só como educação de qualidade, mas como outras questões também. Muito bem, muito obrigado, vereador Toninho Vespoli. Convido a todos para a reunião na quarta-feira, às 14 horas, da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, estão todos aqui que puderem vir, estão convidados, e aguardo vocês para a próxima reunião, então, na sexta-feira, dia 27, dia 27 do 6, é isso? Então, desejo uma boa noite a todos e muito obrigado. Está encerrada a reunião. no mesmo horário. Obrigado. Obrigado.